Fala engenheiros e arquitetos tudo bom no vídeo de hoje nós vamos falar dentro do planejamento de marketing nós vamos falar sobre aquelas pessoas que podem fazer projetos e construir com você mas não sabem eles nem sabem que precisam tá que no vídeo anterior a gente falou sobre aqueles que sabem e procrastinam tá e nesse nós vamos falar aqueles que nem imaginam em fazer uma construção um projeto como isso ué mas como se eles não sabem como que ele vai ter esse interesse aí é que eu vou falar para vocês tá então a presta atenção nós temos que ser muito proativos e ter uma visão empreendedora então como que a gente vai fazer imagine só há muitas vezes eu tenho certeza que na sua cidade também tem algumas lojas que já tem ali 50 30 20 anos né no centro da cidade e que ele tem uma fachada muito feia tá você é e na verdade assim vamos continuar falando do proprietário lá ele nem imagina que de repente se ele mudar a fachada ele vai até vender muito mais vai ficar muito mais atrativo aquele comércio tá e você de repente tá que faz projetos você pode fazer uma sugestão tira uma foto lá tá sem ele mesmo saber faz um projeto desenvolve um projeto tá e eu faço por exemplo isso faço 5 eu tenho dois que normalmente acabam fechando tá então tem alguns projetos que eu vou desenvolver eu vou perder mas tem outros que eu vou fazer e vai compensar porque além da fachada eu vou acabar ganhando com certeza outros serviços que acabam aparecendo além de ser uma vitrine no centro da cidade a minha placa e acontece de ter outros projetos aí sim vindo por interesse do cliente devido àquela aquela obra que eu cutuquei que eu forcei né a mostrar ao cliente que era interessante ele me contratar para fazer um projeto e mesmo para fazer a obra ok então essa é uma maneira de você fazer o cliente perceber que ele precisa de você em um projeto ou uma construção agora tem situações que eu vou colocar aqui que também pode ser feito dessa forma tem clientes que simplesmente recebem ligações do gerente de um banco para fazer aplicações e esse cliente acaba sempre fazendo aplicações financeiras tá isso existe muito principalmente na área dos médicos médicos ganham dinheiro e vão investir no financeiro tá então aí é a hora que você tem que ser proativo e falar entrar em contato tem um network suficiente para saber quem é médico quem tá ganhando dinheiro tá e falar olha você não se interessa né de vez de ficar ficando só em banco também fazer aplicação em imóveis tá e aí você já com uma visão empreendedora quando você vê um terreno por exemplo terreno de esquina bem localizado você já imagina pô se aqui eu construir né uma loja né uma franquia do mcdonalds é lá alguma coisa assim será que isso esse médico esse investidor não vai se interessar então você precisa ter os seus contatos contato com a imobiliária não tá né porque de repente a imobiliária tem contato com essas grandes empresas que montam é franquias por exemplo e aí sim você começa a fazer né essa é essa compatibilização entre os interesses e aí você mostra para esse investidor que além de investir no banco ele pode investir em imóveis e vai ganhar mais com certeza e é legal porque eu já fiz muito isso e quando o investidor percebe realmente que ganha muito mais fazendo imóveis ele começa a fazer um atrás do outro tá eu tenho aqui na minha cidade por exemplo uma cidade que tem vocação no ramo de calçado tem investidor que fica fazendo barracões né industriais para esses fabricantes de calçado tá olha que legal né quanto de renda esse médico tá gerando através de nós profissionais com visão empreendedora usando as nossas técnicas de engenharia ou mesmo de arquitetura entendeu viu enxergou o potencial dessa combinação né você viu é muito interessante às vezes você mostrar é quando você vai fazer por exemplo aquela parte de fachada para o comércio né mostrar o antes e depois ou seja como tá agora e como pode ficar né isso vai abrir os olhos você precisa ter relacionamento ter comunicação tá para que você possa sugerir todas essas alterações fazendo com que essa pessoa que nem imaginava que iria precisar de você vai enxergar que você vai ser importante na vida dele gostou faça o seu joinha se inscreva no canal e até um próximo vídeo E aí